Música Olá, muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje é dia de nós falarmos de moda Então não sai daí e vem fazer o Tudo Feminíssima comigo Música Hora de bilizaria e começamos com o desconto maravilhoso, não é Claudinha? O desconto de aniversário que é o presente pra vocês por estes 10 anos que nós completamos Hoje, dia 8 de julho Há 10 anos atrás, bilizaria e abria suas portas no bairro Munho de Vento Depois de 5 anos, nos transferimos pra cá Então a palavra que eu começo o programa hoje é gratidão Com certeza Gratidão pela vida, gratidão pelo trabalho, gratidão por vocês Muito obrigada por estarem conosco e nos trazerem até aqui São 10 anos que vocês nos trouxeram até aqui É, mas a gente não pode esquecer de parabenizar a Claudinha Porque vocês vêm e gostam em função desse trabalho maravilhoso que ela faz Extremamente sensível Porque a Claudinha sabe exatamente aquilo que a cliente precisa e procura E ela é extremamente justa nos seus valores praticados A Bilizaria é uma loja que é o máximo Ela sabe que eu sou fã número 1 Tanto da loja e principalmente do trabalho dela Porque a Bilizaria não faria nada sem a gente com a Claudinha Muito obrigada, muito obrigada, Carmen Bom, então depois disso, né, gente Vamos mostrar Excepcionalmente hoje Porque graças a Deus nós estamos com movimento na loja A gente não tem condições de preparar e de dar os valores Eu vou mostrar dois looks que dizem muito a respeito do nosso perfil como empresa E também vou mostrar algumas das minhas seleções da promoção de aniversário Aqui ao lado da Carmen Vocês têm um perfil bem jovial É uma saia shorts Não é só jovial, porque eu vou te dizer Eu me identifiquei super com isso Mas tu és uma mulher jovem Não, não usaria saia shorts Saia shorts não Uma sainha, mas esse look completinho Bom, então isso tem muito a ver com o que eu penso sobre moda Eu acredito, Carmen, que nós temos que pegar das meninas Olhar o que elas têm sobre a moda E copiarmos alguma coisa Com adaptações, né, Claudinha? Neste caso, com adaptações aqui Nós temos uma inspiração bem jovial Este casaco, todas as peças aqui Com exceção dos nossos acessórios, gente Tem 25% de desconto E aqui ao meu lado Uma saia em suede Uma blusa mais trabalhada E esse colete é incrível E o colete Todas as peças de moda Aqui tem 25% de desconto Os acessórios ainda não Fiz algumas escolhas Nem precisam, porque tem um preço maravilhoso Maravilhoso Fiz algumas escolhas que eu acho que são investimentos do inverno Que você segue usando Vocês devem ter notado que hoje eu estou bem esportiva Inclusive eu estou usando tênis Ao contrário da Carmen, que está sempre no salto Nem sempre Nem sempre Eu sigo algumas influenciadoras de moda Uma delas é a Constança Pascolato E ela diz que Moda passa, a elegância passa por conforto Com certeza A roupa esportiva tem muito de conforto Eu investiria certamente neste moletom Eu adorei esse moletom Olha o bordado na lateral, que lindo Num casaquinho de suede que nós temos aqui na loja Em várias cores Ele entra na promoção Aliás, gente E é levinho, não é, Cláudia? Levíssimo Pouquíssima coisa não entra na promoção Um vestido de malho winter quentinho Para usar de bota E um clássico, ó, gente O pedipul é um clássico Um macacão estampado em crepe Ai, que lindo Para usar na minha estação Tem a Amanda, também seria um investimento meu De promoção Essa calça, eu já mostrei para vocês É uma calça que tem um punho É uma calça em plush O preço original dela era R$249,00 Mas ela tem 25% de desconto E os casacos que nós ainda temos Alguma numeração R$269,00 menos R$25,00 Tudo o que nós mostrarmos Tudo o que está na promoção Pode ser parcelado em várias vezes sem juros Acima de R$300,00 Em até seis vezes sem juros Se o valor for maior A gente acha uma condição especial Nós esperamos vocês aqui É isso aí, gente Quer comprar qualidade Comprar com certeza Com confiança de que está fazendo uma compra boa E que vai durar muito tempo No seu guarda-roupa Vem aqui para a Bilisária Que fica na 24 de outubro Número 1612 Hora de suri chique aqui no programa E como a gente ama sapatos A gente ama essa hora Eu já estou com o meu suri chique Ai, eu garanti o meu também Gente, isso aqui é o conforto da vida De uma pessoa É, não Mas o que bota confortável? Um calçado confortável faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, não é? E isso que eu até queria falar contigo, Cris Porque as pessoas imaginam Tem muita gente fazendo calçados por aí Mas elas não se dão conta Que a experiência De quem? De uma empresa estabelecida Eles têm todo esse cuidado para o conforto É uma preocupação com o consumidor Sem só um consumo Claro E eles já têm essa experiência Então por isso que agrega muito valor ao produto, não é? Porque ele já vem pronto para a mulher vestir ele E ele ser confortável e conseguir andar o dia inteiro E sem abrir mão da elegância, né? Sem abrir mão da elegância Daí quando a gente fala em elegância A gente olha isso aqui E chora em cima desse capa Primeiro porque ele tem um recorte perfeito, não é? É maravilhoso E olha o que é um salto, gente Essa é uma das marcas registradas da Carrano Esse salto bem fininho Esse aqui já vem um para mim, né? Mas tem, gente Então assim, ó Quem gosta, tem E ele é incrível E esse tom aqui, Rosé Para quem está acompanhando os desfiles internacionais Está vendo que o Rosé continua super em alta, não é? Acho que não sai nunca mais E em escarpaz A Cris nos trouxe mais aqueles dois Que eu quero um close neles Vamos lá Olhem o que é esse de verniz Não é uma perfeição Maravilhoso Ele é o mesmo corte daquele aí Mesmíssimo corte Esse aqui tu tem que numeração Esse veio 6 e 7 6 e 7 E este? Esse 6, 7 e 8 Sinto muito o 8, é da Carmen Ah, é? Tá, e esse rosa Esse outro aqui Que veio num notebook Olha que delicado Olha, gente Eu tenho um sapato exatamente nessa cor E que todo mundo me pergunta Onde encontraram um sapato dessa cor? Agora vocês já sabem Com a Sury, ó Tá lindo Super diferente Bom, falando ainda de sapatos, Cris O que é esse aqui? Então, esse aqui eu não sei se tu te recorda Eu já havia trazido ele Achei que não ia conseguir mais Mas eu estou com grade desse aqui, Carmen E essa gaspia aqui mais alta Isso aqui tá super, super em alta É um escândalo esse sapato Não, ele é maravilhoso Ele tem altura assim, ó Ideal Tá maravilhoso Pra mulher ficar poderosa Esse aqui que numeração? 5, 6, 7 É bom a gente perguntar, gente Porque daí Quem se identifica com a numeração E quer já tem que reservar Porque não são muitas unidades Não é, Cris? Não, não Afinal É um pato São peças de outlet Não é, gente? Vamos combinar Daí aquela Botinha básica Botinha que a gente precisa mesmo Também super confortável Ó, com elástico aqui Ela fica muito boa Assim, com o tornozelo É, não é? Perfeita E fica super bacana com calça, com vestido Com saia midi, shortinho Fica super legal, né? Bom, aqui nós temos um outro sinônimo de conforto Mas ela é mais casual Mas bem confortável Super confortável O salto, uma delícia, ó Também com o mesmo propósito A bota tratorada Que é um tem que ter Super tendência deste inverno Super tendência E essa aqui, ó Ela tem aquela ideia da meia Aqui, ó, gente Então ela fica bem justinha E, ó, isso aqui é conforto, né? É muito Eu comprei uma pra mim E não tiro dos pés Isso aqui, ó, gente É muito bacana Porque tem mulheres, assim Que são mais femininas E que gostam de usar roupas mais femininas E fica muito legal Fazer um contraponto Com uma peça mais pesada, não é, Cris? Fica legal Fica muito legal, não é? Tu pode usar até um slip dress Aqueles casacos peludos E botar uma peça dessas Que fica, ó Show E, por último Outra que eu me apaixonei Que é esta, belezinha Essa é uma mistura da Saltinho Fino Com a Biquinho Fino Ela tem tudo que a gente quer Que é um salto quadrado Que é pra dar conforto E o Biquinho Fino Pra deixar ela bem elegante Não, essa mistura do couro E olha o verniz, gente A mistura do couro dela Ficou maravilhosa Essa aqui tem tudo numa só Exato Tudo que a gente quer Essa aqui, numeração Essa é filha única 37 Filha única 37, gente E essas aqui, Cris Eu acho que a gente não deu a numeração, né? As botas Todas essas aqui 37 37 Mas botas, Carmen Como eu te comentei Tu consigo Consigo, ok? A gente só precisa fazer contato Passar as características da bota Que ela gostaria E sob encomenda a gente consegue E daí, gente A gente tem a super facilidade Da Cris Ir ao nosso encontro Seja no trabalho Em casa Num encontro de amigas E a gente poder comprar Essas marcas maravilhosas Que já são muito consagradas E que são sinônimo de elegância De conforto Não é? E de sofisticação A preço de outlet Melhor que esse preço de liquidação O ano inteiro, né? O ano inteiro Vai ficar esperando Aquela liquidação, né? Ah, pra que esperar? Não precisa esperar, gente Aqui, com certeza Vai encontrar o par E é só ligar pra Cris Que se não tiver o par Que você procura Ela vai atrás Sem dúvida Não é? É quase que uma personal shoes Exato Cris, obrigada por hoje Obrigada, Carmen Semana que vem Mais suri chique pra vocês Hora de Fino Trato por aqui Gente, eu adoro gravar na Fino Trato Vocês sabem por quê? Porque eu tenho a certeza Quando eu tô indicando a Fino Trato Que eu tô indicando Uma roupa de super qualidade Com uma modelagem super boa E um preço muito bom Não é à toa que é um visto de Fino Trato Não é? Pois é E nós vamos começar falando Então da roupa da Marcele Que eu tô apaixonada Pelo teu vestido, Marcele É um vestido que pode ser um casaco, né? Pois é Ele tem várias utilidades, não é? Ele tem uma fendinha aqui atrás Ó, gente E ele pode parecer também um casaco Se ele ficar todo aberto Um casaco mais longo, não é? São duas peças Então tu vai usar ele em cima de um vestido Tu pode usar ele com uma calça E uma regatinha Ou ele como vestido Assim como a Marcele tá usando É, ele tem um vestido bem gostoso Não, e é uma proposta assim Mais confortável, não é, Marcele? Verdade E a porta murcha Pode usar com uma botinha Pode usar até com um tênis também Fica bem legal, né? Até com um tênis fica lindo, né? Um escarpão Preço Queremos preço, ó Porque os preços são muito bons Esse aqui, gente Ele é R$359 R$359 Sendo que ele é duas peças, né? Sem dúvida O que que temos mais, meninas? Vamos mostrar essas blusinhas que eu adoro Ah, e que são lindas São lindas, gente R$129 R$129 Essas blusinhas Isso não é preço de promoção, gente É o preço que é operado dentro da loja, não é? É, super prática Vocês trabalham com um valor muito justo, não é? Ah, e essa é a proposta que hoje em dia é o mais difícil de tu encontrar, né? São preços justos, né? É Não, e esses básicos, assim Olha a manga flare, gente São muito práticos, não é? 150 essas blusinhas Olha que lindas, gente Uma blusa que não sai de moda nunca, né? Nunca, nunca Esse tom pêssego aqui Tá super em alto, preto Então nem se fala Nunca sai Esse vestido que eu amei Chegou agora pouco, gente Ai, olha que lindo, gente Uma abertura na olhada linda O corpo ele fica mais bonito ainda É todo de cedinha Meu amor Quanto esse aí? R$219 Viram quando a gente fala, a gente não Essa é uma Essa acho que tu tem Essa aí eu tenho Eu adoro ela Gente, R$120 essa blusinha R$120 Não, e ela é super, super, super usável Essa calça é maravilhosa Essa calça eu tenho Gente, vocês não tem noção O que ela é de confortável O que é o stretch dela E ela tem essa aparência de couro Isso mesmo Ela foi vindo cores Pra gente, agora a gente tem a azul Azul marinho e esquerno É linda também E essa cor aqui Que é um marsala maravilhoso Lindo Quanto essa Essa aqui, gente R$239 Essas clássicas aqui Eu adoro também Olha que lindas Essas camisas da Guanabana Elas vestem muito bem Não, e a gente fica chique Arrumada, não é? Essa aqui também tem uma delas E... Mas o corte das camisas da Guanabana São diferenciados, né? Os cortes O corte deles é maravilhoso Esse detalhezinho atrás Que não... Não, e é aquela coisa Ele é soltinho Mas ele não é aquela coisa Que te deixa toda grande Porque ele dá uma modelada, né? R$198 R$198 Essas blusinhas É muito bom Essa é outra da Guanabana Que eu adoro Olha a manga dela Uma... Aí ela tem também A chokerzinha Com o detalhe da Guanabana Com o detalhe da Guanabana ali Os babadinhos no braço Quanto é essa? R$198 também E a gente tá super arrumadinha também Não é, gurias? Isso que é importante É que te vestir bem Tá arrumada Poder passar o teu dia a dia arrumada Mas com um valor justo, não é? Isso mesmo, cara Ai, eu adoro essa aqui Essa aqui é muito diferente também Deixa ela maravilhosa Com tricôzinho Com detalhe na manga R$249 Essa daqui Linda também A Guanabana tem muitos detalhes assim, né? Essa daqui é a prova disso, né? Dos detalhes da Guanabana Eu amo essa, ó Essa aqui tem preto também Tem preto também Ela é um modal Ela tem os termos aqui no ombro, gente Um modal maravilhoso Super gostoso Quanto é essa? Essa aqui, vamos ver R$249 Essa peça é maravilhosa Não, e qualidade, né? Isso que é importante Essa também, Palmin Ai, essa eu acho maravilhosa Essa estampa linda A blusa é diferente Mas tampa é diferenciada, né? É da Guanabana também Essa blusa Quanto é essa? R$198 E pra finalizar Essas duas peças Que eu gosto também Os detalhes sempre na manga, né? Sim Olha só que legal Essa aqui tá linda, minha Temos em preta e branca Lindas Essas aqui, gente O precinho delas É R$198 também Pois é Aqui na Filo Trata A gente não precisa esperar a liquidação Não, pode vir Tem um preço bom, não é? Isso aí É isso aí, gente A Filo Trata Fica aqui na Dom Pedro II Número 1534 Se você vem descendo A Plínio Entra à direita Na Dom Pedro II Sim, a Dom Pedro II Entra à direita Descendo pela Plínio É quase em frente ao Visualité É uma casa preta Onde a gente só buzina As meninas abrem E a gente compra com toda segurança Hoje nós começamos o nosso programa de moda Direto de um lugar que respira a moda Eu estou aqui na Cláudia Martinez E pra começar, ó, gente Com essa capinha maravilhosa, ó Com raposa De lã batida Incrível, ó A gente foi com todos os movimentos Pra mostrar pra vocês Que a Cláudia Martinez Além de bolsas De sapatos De botas maravilhosas Também tem roupas de couro Maravilhosas E algumas capas também Em lã batida Isso aqui é incrível, não é? E uma cor bárbara E eu separei algumas peças Pra mostrar pra vocês Que são algumas Algumas escolhas minhas Como este bicolor aqui Que toda mulher tem que ter, não é, gente? Qual é a mulher que não tem que ter um bicolor? E aqui na Cláudia Martinez Nós encontramos ele Com salto maior E com o salto baixinho Sem, tipo, sapatilha Separei pra ele Essa bolsa incrível Olhem que eu tenho uma visitante aqui Essa é a Chloe Que é a mascotinha aqui da loja E que é linda Olhem o que é essa bolsa aqui, gente Pequenininha Que tu usa ela atravessada Ela é super prática Tu consegue fazer todas as suas atividades, ó Com o essencial dentro da bolsa Essa aqui é uma novidade da loja Que é essa clutch aqui Como vocês podem ver O metal dela É todo forrado também de piton Então ela é toda forradinha Ela tem essa correntinha aqui Ela é um charme também E eu tenho recebido um feedback Das pessoas que tem vindo aqui na Cláudia Martinez E as pessoas sempre tem aquela ideia De que uma loja que trabalha Com um produto tão qualificado É muito, muito cara, gente E não é As pessoas estão me dizendo Que estão impressionadas Com os valores praticados aqui na loja Que a loja trabalha com muitos preços justos E além dessas peles exóticas Pra quem não curte peles exóticas A Cláudia Martinez também trabalha com couro E tem uma linha super bacana de couro Que eu vou mostrar pra vocês Essa bolsa aqui Eu tô apaixonada por ela E não sei nem se ela não vai comigo Essa bolsa prateada, metalizada Só pra vocês terem uma ideia O valor dela Ele fica em torno de 250 reais Então pra vocês verem o quanto é possível O quanto o valor é justo E ela é incrível, né? Bom, já que eu estou falando em bolsa de couro Eu vou mostrar essa aqui também Que é uma bolsa de couro Uma faixa de 300 e alguma coisa Também com assinatura Cláudia Martinez E agora, se a Clóin der licença Eu vou mostrar algumas peças em piton artesanal Que olhem o que é essa bota, gente Olhem o que é o colorido dela Esta aqui também é em piton artesanal, ó Esta aqui, olhem essa cinza E essa caramela Essa aqui mistura o piton e couro E olhem essa baixinha de cano alto Senão é linda de morrer E pra finalizar aqui as minhas escolhas Este coturno aqui Que ele é alto Ele tem a sola tratorada O que é puro conforto, ó Não precisa abrir Tem só o fechinho na lateral Isso aqui, assim, ó É a melhor coisa que a gente pode usar Quando a gente quer ficar nas alturas E super confortável A Cláudia Martinez fica aqui na Tomaz Gonzaga Naquela galeria que fica de esquina com a Nilo Peçanha Em frente ao Anchieta Em frente ao Unicinos E nós queremos você aqui Pra ver todas as novidades Não esqueçam, ó De nos acompanhar Nas nossas passadas de matéria Que ali vocês vão ver muitos modelos da Cláudia Martinez E vocês vão ver muitos modelos da Cláudia Martinez E vocês vão ver muitos modelos da Cláudia Martinez E vocês vão ver muitos modelos da Cláudia Martinez E vocês vão ver muitos modelos da Cláudia Martinez Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oi gente, eu estou aqui para fazer um apelo para vocês. A farmacêutica Maide, do ambulatório do Hospital de Clínicas, que cuida de clientes com câncer, ela fez uma fórmula de um creme para tratar a síndrome mãos e pés. A síndrome mãos e pés são rachaduras profundas e muitas dores que os pacientes de câncer têm nas mãos e nos pés. E para poder distribuir esse creme entre os pacientes de forma gratuita, ela está fazendo bolsas de crochê lindas, artesanais e vendendo por R$ 50. O Insta dela está aqui, no nosso GC e cada bolsa, gente, rende três cremes e beneficia três pacientes. Então vamos ajudar porque a causa é muito nobre, muito bacana e além de tudo as bolsas são lindas. Direto aqui da Uber, hoje começamos com excelentes notícias. 20% de desconto, não é, Aline? 20 a vista e 10% a prazo, cara. Pois é. Para começar, enquanto tem numeração. Enquanto tem numeração, então, ó, claro que a gente nem precisa dizer que quem chega primeiro leva as melhores coisas. É, dá para escolher. Pois é, o que que separasse hoje para nós? A gente separou aqui, ó, Carmen, esse pleicercinho de malha. Que lindo. Junto com essa calça aqui, xadrez. Olha aqui, essa produção é a mesma que está no catálogo da fábrica. E essa mistura aqui está bárbara e assim, ó, gente, fica a super dica. As listras continuam, esse tipo de xadrez aqui também vem direto para o verão. Então é um investimento esse tipo de compra. Ah, sim, continua usando. Ainda mais se a gente comprar com desconto. Ah, melhor ainda, né? Aí aqui, ó, Carmen, também um leve branco, um pet pool. Ai, adorei isso. A saia, ó. A gente sugeriu. Eu amo um pet pool. É uma malha bem confortável. E ela é estruturadinha, não é? Isso. Aí o blusão com pérolas não pode deixar de ter. Olha que lindo, ó. Olha aqui, gente, que elegante. Um amor, né? Daí a gente já bota esse carpão vermelho, né? Aí fica lindo. Ai, ai. Carmen, toda aquela que começa a produção pelo sapato. Muitas vezes. Ah, ali, só para dizer, tem a calça também. Isso. Que está linda também. Aí depois a gente pegou este blusão. Ai, que fofinho. É, com essa saia. Olha que saia, gente. Ela é com nesgas, ó. Então ela abre. Ela fica muito bonita no corpo também. Ela deve favorecer muito, né? Sim, aham. Daí, ó, com colar. E esses acessórios super descolados que as gurias têm, bem diferentes, não é? É, é pouca coisa, mas diferente, né, Carmen? É, não adianta muita coisa, isso é tudo igual. É, porque o nosso foco é a roupa, mas às vezes um acessório muda. Um acessório muito lindo, né? É, isso. Aí essa camisa, que eu acho linda, só tem esse detalhe. Aí eu adorei esse terninho aqui, né? É tipo um jeans, mas é uma malha. E que graça, gente, esse terno aqui. E a calça é uma flare, mas tem a opção também da outra calça que é justinha na perna. Show, adorei. Bonito, né? Esses recortes também alongam, não é? Deixam o corpo modelado. Ah, eu adorei essa calça. Essa calça é linda. E elas botaram essa cor, acho, só pra me provocar, porque elas sabem que eu amo essa cor. Eu acho tão bonito o preto, com cores fortes, assim. Se não, era maravilhoso. Eu também adorei. Tu usaria, Carmen? Direto. E agora uns vestidos, tá? Vamos lá. Esse aqui, esse aqui é mais certinho no corpo, tá? Tá uma graça também, vermelho e preto. Mas ele não é aquela coisa que te aperta, tá? Sim, ele só modela. Modela, isso. E esse outro que tem um suede aqui embaixo. Ah, esse eu acho uma graça. Olha aqui, gente, essa pegada esportiva. E esse pé é tão sofisticado em cima, não é? Olha que lindo, ele fica assim, ó. O detalhe da merda é tipo blusa e saia. Adorei. E esse aqui a gente usa até ele numa estação mais quente, com uma sandália, fica bonito. Sim, fica. E olha esse que luxo, Carmen, a mistura das cores na renda. Com... é um pink isso, eu acho que é. É, eu acho que sim, né? Olha, lindo, lindo, né? Terminou? Terminou. Mas nós não podemos terminar hoje sem antes mostrar essa peça aqui que eu escolhi, pra que eu separei pra mostrar pra vocês, que também está na promoção. É a última peça. Eu acho que ela é um coringa no nosso guarda-roupa, porque vai com tudo. E essa é uma cor muito difícil de achar. É verdade. Não é? Então aqui, ó, gente, fica aqui a dica dessa jaqueta bárbara. Toda forrada no print animal, que a gente ama, não é? E ela é linda de morrer. E a Uber, então, veste do 44 ao 54. Fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E não esqueçam, ó, 20% à vista e 10% à prazo. Hora de chegar aqui no Vintage, daí a gente já quer sair com todas as produções que ele preparou. Eu já te disse que eu te odeio isso, moleque. Não, mas coisas bem básicas hoje, né? Mas aquela roupa boa pra tu sair todo dia, né? É o que a gente quer, né? O Vintage é o que a gente quer, né? São roupas com ótima qualidade e que tu possa sair... Não, eu só ouço elogios do Vintage. Vocês não têm noção, gente, em cada lugar que eu vou, e se a pessoa já veio aqui no Vintage, é só elogio do atendimento, das roupas, de tudo. A gente trabalha pra isso, né? Ainda ontem, deixa eu te dizer, no salão eu ouvi um super elogio aqui do Vintage e claro que eu me enchi de orgulho, não é? Porque a gente ama os meninos de uma pessoa que é cliente de vocês e que disse que o atendimento não pode ser melhor. É uma parceria, né? A gente tem, né? Então... Morram com essas alças. As alças novas que chegaram. Com essa aqui de insetos, então eu já morri. Essa com flores e essa toda com ilhós, né? Toda com ilhós. Lindas. Adorei. Tu pode usar tudo que é tipo de bolsa, né? Não varia a bolsa, né, Alex? Exatamente. Vamos começar por essa querida aqui de rosa que eu achei ela linda. Olhem que roupa linda, gente. Essa é uma calça em couro pelica. Tá. E tá maravilhosa essa calça. E o preço muito bom. Ah, é? Exatamente. A gente recebeu... São três calças. A rosa, a cinza e uma bege. Tá linda essa calça. Aqui eu achei que é uma camisa da Cris Balsa. Dei só um nozinho aqui. Ó, mistradinha de rosa com branco. Com branco. Porque ele é tão bom. Cara, porque o branco eu tenho acompanhado os desfiles agora em Paris e tem muito branco. Direto, né? Daí ele tem o colete rosinha. Ele tem. E aqui é um trend coat branco. Um trend coat branco. E pra comprar isso, eu joguei um sapato do... Escarpão do Pedro do Rio. Eu tenho um idêntico esse aqui, que eu amo. E uma bolsa da Hermes. Nos tons de vinho, né? Ah, Alex, eu não sei mais o que fazer contigo. Aí a gente chega e vê essa jaqueta. Essa jaqueta da Lilize em lã. Que tá linda. Olhem que linda. Essa foi uma das coisas... Recebemos duas joinhas. Que é essa aqui e uma outra da Iva Soloran, que daqui a pouco eu vou mostrar. Essa é uma joinha mesmo. Essa é uma colça de pelíquica também. Essa calça tá linda também. Com aqueles botões laterais. Cara, essa é uma bolsa da Animal em seda. E ela já vem com o sutiã no mesmo tecido. Ai, que interessante. Tá, uma bolsa. Então pode aparecer. Exatamente. E joguei um sapato da Schultz puxando pros tons de... Show. Com piton e camuça. Nossa, o tigradinho. Querem o tigrado, venham correndo. Só tem com... Ó, esse é um linho sem seda também eu puxei pros tons de animal print. Joguei aqui uma base casinha da Burberry. É original. Essa é a jaqueta Bomber de animal print. Mais uma joinha que nós recebemos, que é a Iva Soloran com um tincel. Vamos chorar por ela. Uma calça da Bobô aqui também. Tá linda essa calça. Que é uma sarja com... Ela tem um zíper no lateral. E uma bolsa em... Uma botinha, né? Uma bota em camurça da Adelela. Linda também. E um lenço em seda aqui também, né? Pra compor esse... Amamos! Bom, agora um verde militar, porque ninguém é bobo, né? Não, ele tá super em alta aí, né? Tá super em alta. Aqui é uma basicazinha em lã da Zara. Ela tem essa gola mais canoa. Joguei um trade coat também, esse verde militar. Uma saia pinçada de veludo. Uma bota também em couro com camurça, né? Toda em matelacê. E uma bolsa... Tudo verde militar, gente. Dá pra acreditar. São várias nuances de verde, né? Exatamente. Mas tudo verde militar. Tudo verde. E essa aqui é toda em couro da Gap. É bem assim, uma pelica. Bom, e como hoje eu tô uma pessoa meio rosa, assim, que eu tô adorando os corpos... Eu também gosto bastante do bota. Olha o que é esse tuin set. Ele é 100% cachemira. Tá, e a maninha... Ai, é cavada! Não acredito, Alex! 100% cachemira da Banana Republic. Lindo! Aqui uma pachimira também em cachemira. Uma calça montaria da Michael Kors. Eu joguei essa bota da Carnin com salto mais... Aqui é a coisa marrom com rosa. É... Também é uma... Eu gosto muito de combinar o manu com rosa e o marrom com cinza. Não, essa bota tá limpa. É super confortável. O tratorado que tá super em alta. E uma peça nova. Uma peça absurda mesmo. E joguei uma bolsa em matelacê cor da Lene. E aqui a nossa mantinha, aquela que nós gostamos de fazer. Que nós chegamos, recebemos mais da César Flutão Grande. Essa aqui é toda, tem as cores da lente. O chefe nos viu com a gente pular a mantinha? Isso. Essa vem em vermelho e prende também. Gente, vocês não tem noção do que é o toque. É. E aqui é um vestido de manga. Ele é um gessozinho, mas ele é todo forrado. Sim, soltinho. Soltinho, exatamente. Alguns colares da Chanel. Uma bota de piton. E uma clutch em piton também. Maravilhosas. Bem... Adorei. Tudo muito simples. Simples. Dia a dia, né? É a proposta da gente também, né? Não. Deixar a mulher confortável. A proposta aqui deles é deixar a mulher super estilosa. Vestindo roupas muito bacanas. E prontas, assim, pra se sentirem seguras. Confiadas pra ganhar o mundo, né? Do dia até a noite, exatamente. O Vintage fica aqui na 24 de outubro. Em frente à Luciana de Abreu. Quem é mãe de menina, adolescente nessa época do ano, praticamente enlouquece, não é, Cami? Sim, começa agora os debuts. É. E começa aquela função do vestido. Aquela correria atrás dos vestidos. Não só pros debuts, mas pras festinhas de 15 anos das amigas. E daí os pais, às vezes, também são convidados. E a gente nunca sabe o que vai botar. E os eventos todos que envolvem o pré-debut, né? É. Então, realmente, é que tem dificuldade. E por isso que nós estamos falando disso hoje. Porque aqui a Antonieta é uma loja especializada só em vestidos. Em vestidos curtos, vestidos longos, mas vestidos pra festa. Ou então pra aquele coquetel, não é, Cami? E a gente separou algumas peças aqui pra facilitar a vida das mães. Não é? Que são perfeitas pra qualquer festa de 15 anos, não é, Cami? Exatamente. Ou até pra um casamento. Claro que a gente tá falando em festa de 15 anos. Mas são vestidos que servem pra uma formatura, pra um casamento, pra várias ocasiões, não é? Com certeza. Bom, gente, como vocês podem ver, a Antonieta resolve todos os nossos problemas. E tem também os sapatos, ó. Todos luzes. Já sai daqui de look completo. Que sai de look completo. Então vamos começar por aqui, Cami. Eu acho que começa por ti, aí, pelo branco. Tá. A gente separou um branco. Que é aquela debutante tradicional, não é? Exatamente. Para as debutantes, né? Lembrando que a gente já falou várias vezes, né? A gente tem confecção própria. Então esse aqui é um dos modelos que nós temos disponíveis. Mas também, se tiver alguma ideia, quiser trazer sugestões, a gente tá super aberto. Assim, ó, gente, além da confecção própria, tem vestidos também preto por ter a pronta entrega, não é? Exatamente. Então não tem como não se achar aqui na Cami. Que isso vem uma semana antes do evento age. Inclusive, em branco, a gente também tem algumas propôs. E daí nós sugerimos aquela sandália maravilhosa, que também tem assinatura Antonieta. Bem alta, meia pata. Que ela é linda de morrer, né? Super confortável. E ela alonga, deixa a gente, combina com tudo. E assim, tu usa no debut com vestido branco e depois em qualquer outro. E no dia a dia, com certeza. Bom, esse amarelo aqui bordado. Não, o que é esse amarelo? Que isso é lindo. Tem que mostrar até as costas dele também. Olha só, meninas. Olha que vestido lindo. De alcinha, bem fininho. Bordadinho de pérola. Esse aqui, ó, super bonito pra uma formanda. E também pra madrinha de debut, né? Com certeza. Que é um vestido diferente, um vestido elegante, sem ofuscar a debutante de branco. Bom, aqui nós separamos dois lisos. Sim, porque o minimalismo também tá nas mais adolescentes. Elas também tem gostado dessa proposta. Olha o que é o decote desse rosa. O rosa antigo. Rosa antigo, rosa blush. E esse vestido tá incrível. Ele tá incrível. Tem duas fendas. Ele é todo lisinho, mas a gente pode fazer um cintinho pra marcar mais a cintura. Tem um decote bonito. Separamos um metalizado pra ele, ó. Fica super elegante. Ele tem fenda. Qualquer um desses sapatos aqui entra em qualquer vestido destes, não é? Com certeza. Olhem esse vermelho, gente. Vermelho também, elas gostam bastante. Esse aqui, ó, super clean o modelo de alcinha. Tem um nó, né? Tá super em alta. E o modelo bem sereia, bem sequinho também. É uma medida. Pra aquelas que gostam de um justo, não é? Exatamente. Não, e o que é? Ai, é lindo. Eu preciso do doze nesse bordado aqui. O que é esse bordado? Esse é o azul. Que tom de azul é esse? Esse é o azul serenity, né? Que tá super em alta. E ele pode ser confeccionado em qualquer cor, inclusive no branco. Já pensou que lindo pra uma debutante? Maravilhoso. Até pra uma noiva. Pra uma noiva, enfim. N possibilidades na cor que a cliente quiser. Pois é, hoje nós estamos falando, então, para as debutantes, para as mães de debutantes. Então, aqui a gente encontra vestido pra todos esses eventos que elas têm que cumprir. A um preço super justo, não é? Que isso eu acho que é muito importante a gente falar, não é, Cami? Apesar da loja estar localizada num ponto super nobre aqui de Porto Alegre, que é o Moinhos de Vento, na Rua Barão do Santo Ângelo. A Cami trabalha com preços justos. Tem, então, peças à pronta entrega e também tem peças sob medida. Aqui, se não se achar, tu não te acha em lugar nenhum, não é, Cami? A Cami veste desde a daminha até a noiva. E a gente espera todo mundo aqui na Antonieta, que fica na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Elare Ribeiro. Você sabe em quanto tempo eu estou esperando pra gravar aqui nessa loja? Mais de 40 minutos. A gente não consegue. Porque de qualquer dia, tu vai ter que botar a senha aqui, não é? Vai ter que fazer igual a ferragem. Porque é um mirado, fica louca, não é? Isso aqui, ó, é o mais novo objeto de desejo de todas as mulheres. Tu viu que bacana? Essa bota aqui, ela só tem esse detalhezinho do vinil, ela é toda em piton. E vocês não têm noção que ela fica no pé? Fica. Ela é maravilhosa. Ela é linda. Essa aí já tá vendida e já tá com lista de espera, inclusive. Não, mas eu não tenho dúvida. Porque, assim, ó, mulherada, todo mundo atrás dessa bota. E eu digo pra vocês com toda a segurança, olha que eu ando por aí. Essa é a bota mais linda que eu vi nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos mesmo. E não é pra agradar o Pedro, porque eu não preciso agradar o Pedro. Porque isso é verdade, ó, gente. É a bota mais linda que eu já vi nos últimos anos. E que fica linda no pé também. Fica. E o legal é que também, como ela tem esse detalhe do vinil, a gente pode... Além de não usar com meia, tu pode brincar bastante também com a questão da meia. Com certeza. Se tu tá bronzeada, não interessa se tua perna tá branca, tá bronzeada, não interessa. Não, e é uma bota que também ela pega bem no verão. Pega. Ela funciona bem no verão. Porque ela tem toda essa transparência, então... Inclusive ela pode também ser feita com a opção sem o vinil e ser aberta. Ela ficar, por exemplo, com a lateral aberta e só aqui e atrás. Daí ela fica mais arejada também. Olha, Pedro, super parabéns. Isso aqui nos enche de orgulho de ver que o nosso menino tá fazendo coisas assim, né? E a mulherada toda louca por essa bota, né, Pedro? Eu postei ela no stories. É que essa daí eu fiz por uma cliente, em especial. Aí no dia que eu postei ela no stories, o pessoal mandando direct, assim, pelo... Sério, as pessoas, assim, em tânico. Então assim, ó, quem quiser a sua, já tem que encomendar. Ela pode vir em piton ou sem piton, né? Pode vir em verniz ou pode vir também em couro pra quem quiser uma abraçada. A gente tava fazendo, por exemplo, só a base do sapato em piton. E essa base aqui também teve uma cliente que encomendou só essa parte da frente em verniz. E se a pessoa quiser ter um Pedro Torigo, mas não tiver disponibilidade agora pra pegar o piton e quiser toda ela, pode ser o mesmo modelo, num outro material, ó. Tá aqui, ó, gente. Dá pra sempre misturar alguma coisa junto. Já vi o caminho pra vocês, hein? Porque agora ele já assumiu que pode fazer. Agora já assumiu que dá pra fazer tudo, gente. O que mais vamos mostrar hoje, Pedro? Ah, essa daqui que eu amo. E essa aqui, que também foi campeã de vendas aqui, não é? Essa é minha clássica. Ela não acaba nunca e é no Brasil inteiro que a gente manda. O pessoal adora essa bota. E é uma peça exclusiva. Esse piton com o elastano fui eu que desenvolvi aqui. Nos sapatos não existe nenhuma bota que tenha esse trabalho no piton. Tá, e a gente vai finalizar, Pedro, com esse conjuntinho aqui. Vamos pegar a boca, uma louça verde. Olha aqui. Olha essa Luísa verde, senão é pra morrer com ela. E eu fiz essa bota aqui toda em verniz, só com o salto no mesmo piton. Que combina. Olha aqui. Linda, né? Esse é o Pedro Taigo, gente. E a gente ama de paixão. Então vem aqui tirar sua senha. E o Pedro fica na Barão de Santo Ângelo, esquina. Com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão. A gente entra no Beco da Barão. Lá no finzinho tem uma escada, uma sacadinha. Sabe a escadinha, troca a campainha que a gente tem. E aqui você pode comprar direto do show. Nós somos da Uber. Eu sou a Eliane, aqui a Alessandra é minha sócia. E a gente hoje quer falar o quanto é bom fazer o Feminíssima junto com a Carmen. Porque nos dá um retorno fantástico. E a gente é sempre super vista. E as pessoas ligam, sempre comentando o que viram no programa, o que gostaram. Então pra nós, que já estamos há cinco anos, né, Ali? Tá sendo muito legal. E a gente deixa a dica pra quem quiser aproveitar essa oportunidade. De fazer também junto com a Carmen, que é muito legal, gente. Dá muito retorno. Agora eu vou deixar que a Ali fale mais. Que ela atende mais as clientes quando ligam. E vai dizer pra vocês como é que funciona mesmo. É que o interessante também, né, Lili? É que as clientes, não vem só clientes novas. Muitas das nossas clientes ficam sabendo o que tá acontecendo na loja através do programa. Então a gente super indica. Muito feliz com o programa. Esperamos ficar mais uns dez anos, com certeza. Tchau. 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 A fábrica dos óculos está em festa. Afinal, está no mês do seu aniversário. E quem ganha o presente, ó, é você. Que vem fazer o seu óculos aqui na fábrica dos óculos. Aqui, no mês de aniversário, se a sua lente for até o grau 4 e for uma lente simples, você só paga a armação. A lente é um presente na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que possui laboratório próprio, trabalha com as melhores marcas e tem uma ampla linha de óculos masculinos, femininos e infantis. Óculos de receituário, óculos solares e algumas exclusividades, como o óculos para maquiagem e também faz a lente do seu óculos de mergulho. A fábrica dos óculos conta com a orientação e supervisão do professor N. O professor N, que já é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, são mais de 30 anos de experiência na área. A fábrica dos óculos possui as melhores marcas do mundo inteiro e o melhor preço também. Venha você também fazer parte da história da fábrica dos óculos e comemorar o aniversário da fábrica dos óculos ganhando essa lente de grau. Aqui você só paga a armação. A lente de grau, durante o mês de aniversário, é por conta da fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. E nós queremos você aqui para comemorar conosco. Hora de mostrar aqueles pijaminhas mais fofos aqui de Porto Alegre, aqui direto da Sandra Tese. Hoje a gente vai começar com eles, Sandra, com os homens? Pode ser. Esse daqui é de... Ele é todo apeluciadinho por dentro, né? Ele é de cóton apeluciado. Para mostrar que tem para os homens também, né? Esse daqui é a mesma coisa. Esse aqui também é masculino, né, Sandra? Masculino apeluciado também. E... Esse daqui eu acho um mimo. Esse daqui é de soft. Ele é soft, ele tem a calça lisa. Os homens também esse ano tomam frio. Bastante frio. Mas quem é que não está nessa? Quem é que não está, né? A gente não tem uma temperatura meio termo, né? Ou é aquele gelo. Olhem esse aqui para as mulheres que gostam daquele beijinho, né? E esse daqui é aquele estilo canguru. Parece um... Olha que legal. Bem gostosinho. Bem quentinho. Bom para ficar em casa, né? Esse daqui é o soft, né? Esse aqui eu posso dizer para vocês que tem dois aqui que eu estou perdidamente apaixonada. Olhem o que é isso aqui. Isso aqui é um cobertor, né, Sandra? Bem grosso. Olhem o que é de fofinho. Ele tem a calça igual. Essa calça, ela tem uma fita. A gente vai ter que mostrar, Sandra. Tira aqui. Essa calça tem uma fita para dar um charme. Não, olhem que é a fita, gente. E ele tem nas pernas, ele tem uma ribana. Esquenta, que não fica aquela coisa aberta. É para não subir a calça. Eu amei esse pijama. E olhem esse aqui também, se não é outra fofura. Esse aqui tem, ele é a calça dele, é da mesma estampa. Reta, mas vocês não têm noção o que é o toque. Ah, gostou. Não, isso aqui a gente até quer que fique aqui. Esse é aquele fleece, né, que eles chamam. Eu não sei, Sandra, mas eu sei que é bem quentinho, né? Esse aqui também é todo apeluciadinho por dentro, ó, com a calça mais escura. Esse é o moletom cardado. Tá uma delícia esse aqui também. Agora, olhem a fofura desse aqui. E aí tem uns que não são tão grossos. Mas ele é quentinho também, né? Mas é quentinho também, porque também... Não, o que é a fofura disso aqui, gente? Dá para explicar, Sandra? A calça é toda de carneirinha. Olha que amor. A calça é toda de carneirinha também. E a gente está em casa bem vestidinha, né? Olha aqui esse, para quem ama gatos. Se não é um amor também. Também todo fofinho por dentro. Esses aqui são mais meia estação, não é? Para o nosso inverno, né? Para pessoas que não gostam de coisa muito... Aqui, aqueles abutuados na frente. Esse daqui é de flanela. De flanela também, mas abutuado. Porque tem pessoas que gostam de abutuado, né, Sandra? Que gostam de abutuado por causa dos hospitais também, né? Que tem que fazer uma cirurgia. As camisolinhas, não é? Para quem gosta de uma camisolinha quentinha. E essa aí? Daí tem essa opção em verde. Esse aqui é o moletom soft. O soft, que é uma delícia. E esse daqui é o moletom cardápio. E eu quero mostrar este aqui. Esse o cópia é longo. Que é a coisa mais linda desse mundo. E tem o vermelho. E olha este aqui, que fofinho, gente. Pois é, lembrando também que a Sandra Tese tem as pantufinhas, não é? Tanto masculinas quanto femininas. Aquelas tipo botinha que são ótimas. Tem o robe masculino também. Também. Ah, tu separasse uma aí? Aham. Esse aqui é o robe masculino. Olha que luxo esse presente. Aham. Né? É isso aí, gente. Nós queremos convidá-los, então, para vir aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, quase na esquina, com a Praça Júlia de Castilhos, na Galeria Vila Rica. A Sandra Tese, que já tem uma tradição aqui no Moinhos de Vento, em termos de qualidade, de produto bom, né, Sandra? Porque eu acho que esse é o mote da tua loja, né? Os tecidos, né? É. Os tecidos e os acabamentos, né? Ela é conhecida por isso, por aqui, gente. Nós queremos todo mundo aqui na Sandra Tese. Direto do Café Vogue. E claro que a gente sempre começa a nossa matéria, assim, com muito autoastral, não é, Neiva? Muito. Porque a gente estava falando, gente, assim, ó, como é bom, né, a gente aproveitar o dia de hoje. É verdade. Ninguém sabe o dia de manhã, não é, Neiva? É verdade, a gente está falando sobre isso, né? E às vezes a gente tem que ser feliz o dia, né? O dia a gente tem que ser feliz. Nós temos que ficar felizes no momento. Por exemplo, quando botaram isso aqui na mesa, a gente ficou muito feliz. Não, olha aqui, ó. Quando botaram isso aqui, a gente ficou muito feliz. E aí a gente começou a falar justamente disso. Que temos que curtir esse momento, essas coisas lá. É verdade. A vida fica mais leve. Podemos comer tudo isso. Tudo isso é importante de ser feliz por isso. E nisso é impressionante, assim, como eu e a Neiva, nós temos pensamentos, parecidos, não é, Neiva? Te levar à vida, gente, numa boa. Primeiro que chega num determinado ponto da vida da gente, que se tu vai te preocupar com tudo, fica doido. A gente vai deixar que isso estraga a tua alegria. Gente, a gente para de ficar feliz naquele momento, para de ficar alegre. Pra quê? A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. É verdade. Então hoje, ó, é nosso dia. O meu, de comer essa torta maravilhosa, de nozes, covos moles, que eu vou comer, me deliciar. Pedir um tamanho que parente pede no café. Exagerou, né? O teu funcionário disse assim, aquela fatia de parente. É a fatia de parente. Que foi muito bom, porque isso é assim. Eu já vou saber o que eles fazem quando vê esse parente deles aqui. Deve servir um fatião de torta. Então, assim, ó, quem quer uma fatia grande pede fatia de parente. Ganha? Sim, não tem problema nenhum, né? Veram? É que ela é grande mesmo. E não chora, não mama, né? Vamos dizer uma coisa, gente. Só praticamente a carne para comer essa fatia da nozes que veio. E eu como mesmo. A carne come. A maioria dos clientes, eles dizem, é muito grande, quando você quase comer. E a da carne é plus. Tu acha que eu vou a mão de um dos maiores prazeres da vida que eu comi? Não. E, ó, ela fala de mim. Mas olha a dupla. Olha a dupla aqui. Estamos com a mão. Então pode falar enquanto eu como. Bom, eu estou tomando um... Eu estou tomando um... O que é isso mesmo? Um moca. Moca. Estou tomando um moca. Ela nem sabe um moca. Nem lembrar mais que a gente fica falando tanta coisa que eu acabo às vezes esquecendo o que estava na minha frente, né? O que mais, Eva? Moca é com leite condensado. Nossa, o moca é com leite condensado e raspas desse chocolate. Não é pozinha. É um chocolate, barra de chocolate raspada. É barra de chocolate ralado. Quer dizer, a Carmen até disse. Ela tomou moca porque é diferente dos lugares por aí. Né, Carmen? Foi tu que até me colocou. Todo mundo disse que é o melhor. É, a Carmen disse, toma porque é totalmente diferente dos mocas que se vê por aí. É verdade. Então, estou tomando e falando. Aliás, uma das coisas que eu amo aqui no Cavé Vogue é que o Cavé Vogue não tem mixaria. Não. Se é leite condensado, é leite condensado. Não existe disfarçar. Se é, ó, a torrada, vem um queijo extra em cima. É, não existe disfarçar, né? Não existe. Aqui é todo mundo super bem servido. A gente sabe como é, como tem que ser, como é receita ou como é colocado. Se é queijo tem que ser um queijo, qualidade, tudo tem que ser assim, né? E eu acho que é isso que diferencia o Cavé Vogue dos outros lugares. Então, vocês já sabem, quando vierem aqui, peçam a torta e a fatia de parente. A fatia de parente. A fatia de parente. Enorme. Enorme. E a gente sai feliz daqui. Eu gosto. Nossos clientes, eu acho que a maioria, assim, ó... Todo mundo ama. Quase todo mundo, né? Nós não temos queixas. Eu acho que é uma coisa, assim, muito boa. Se alguém não gosta de alguma coisa, é claro que a pessoa chega e fala. E eu digo, olha, é muito bom que me falem. Sabe o que eu percebo? Como o Cavé Vogue tem clientes fiéis. Tem. Porque, gente, eu gravo aqui já, vai fazer 11 anos. E sempre, assim, ó... Eu vejo as mesmas caras. É tão engraçado, né? Não só o cliente é fiel, como por dia. Por data. Por dia? Nas terças-feiras é um grupo, na quarta é outro. É claro que tem gente que vem... Eu tô sentindo falta, sabe de quem? Das meninas do inglês. Ah, é que é quinta-feira as meninas do inglês. Ah, viu? É quinta-feira as meninas do inglês. Antes era terça. Antes era terça, viu? Era o dia que nós gravávamos, lembra? Agora é nas quintas. Elas podem pedir fatia de parentes. É, elas bebem. Irandrias. Elas bebem. A turma do inglês, assim, a gente sai do inglês, vem pra cá. E aí, agora no inverno vem o tinto, no verão é champanhinho. Ou então, café gelado no verão, no inverno. Só agravo aqui o café Vogue. E você tem dois café Vogue pra se deliciar, que é um aqui no Shopping Total, pro pessoal aqui da Zona Norte, no segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação. É, Zona Norte que é centro, né? Aqui, se nós passaram, é o centro histórico da cidade. É, munho de vento e tudo. Exato, é tudo uma coisa só. Não, porque eu acabo comentando, esses dias eu vi no jornal, acho que as festas juninas que diziam, né? Era aqui, aqui na floresta, dizia a Zona Norte. Foi aqui, foi aqui atrás, eles estão com uma rua de trás aqui. Que é tradicional, né? É, que é tradicional. E aí, os repórteres diziam, nós estamos no Norte de Porto Alegre. Aí tu pensa, bom, será que é lá no Sanandis? Será que não sei aonde? Não, escuta, isso aqui é centro de Porto Alegre. Isso aqui é parte central. E aí, pegaram agora a mania de dizer assim, ó, é Sul e Norte. Não existe mais nada em Porto Alegre, sabe? Porque em Porto Alegre não existe centro, não existe centro, é só as ruazinhas ali. E é um horror isso, gente. Porque o Café Vogue tá nos dois, Sul e Norte. É, se falarmos assim, eu tenho um café no Sul e um no Norte. E o outro no Norte. Aliás, o Sul é no Praia de Belas, terceiro andar. Exato, não é? Café Vogue em todos os lugares. Se for assim, falar nessa classificação que inventaram agora, temos só Sul e Norte, tá? Enfim, estamos nos dois. Queremos que todo mundo, senhor, venha buscar a sua felicidade. Aqui no Café Vogue, uma torta de nozes, de comer assim, rezando. Semana que vem a gente volta, né, Neiva? Então tá, até semana que vem. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti